Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Laura, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, tá chegando aqui agora, eu recomendo dar uma olhadinha no meu perfil, nos vídeos, conhecer mais minha história, minha trajetória e tudo que aconteceu até aqui. Anteriormente, eu fiz dois vídeos, né, um falando que eu voltei e o outro sobre o peso, né, que eu ganhei nesse tempo, que eu fiquei off aqui das redes sociais. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo, pra que você possa assistir e ficar por dentro do que vai ser falado nesse vídeo de hoje. Primeiramente, eu queria agradecer por todo o carinho, gente, que vocês me deram nos últimos vídeos. Eu queria que vocês soubessem que vocês são um combustível pra mim, sabe? Vocês são, assim, eu acho que eu já venci na vida, porque eu consegui reunir muita pessoa boa aqui. E assim, gente, eu fico muito feliz. Por que que eu falo que eu acho que eu já venci na vida? Porque eu consegui reunir uma gama de pessoas, assim, que tem um coração tão grande e que tem uma bondade tão grande no coração também, que eu fico, assim, impressionada e agradecida também. Vocês são meu combustível e que estou aqui por vocês. Assim como eu disse lá na carta do Instagram que um dia eu voltarei por vocês, né? E é isso. Vocês são razão pra eu estar aqui. Quando vocês me falam que sim, minha presença aqui faz diferença, que sim, que eu transmito algo de bom pra vocês, é isso que importa. Então é isso, meu muito obrigada de coração e eu espero que Deus abençoe todos vocês grandemente e possa retribuir o dobro do carinho que vocês transmitem pra mim. Gente, no vídeo de hoje o assunto vai ser mais ou menos assim. Eu falo mais ou menos assim porque eu vou falar um pouquinho de cada coisa, tá? Mas o assunto vai ser o que aconteceu nesse tempo que a Laura ficou off. Sobre a parte emocional da Laura, eu já falei, né, num vídeo. Da volta. E hoje não vai ser tão voltado pra isso, apesar de que contenham também um pouco disso. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? O que que eu vivi? Né? Quais coisas, assim, que marcaram? Então, eu fiz uma anotação aqui com alguns tópicos pra não esquecer de contar nada pra vocês. Porque é como se a gente fosse amigas, amigos, né? Porque eu sei que tem homens que me assistem também. É como se fosse uma conversa. Então, pega seu café, pega sua comidinha aí da tarde, da noite, da manhã e bora pro vídeo. Gente, então a primeira coisa assim que fez, que aconteceu, assim que eu parei de postar, coisas que eu queria ter documentado no Instagram, só que ao mesmo tempo eu não tinha como estar postando por causa do meu psicológico mesmo. O que acontece? Acontece que antes da pandemia, eu havia comprado um pacote de uma viagem pra Maceió. E essa viagem eu vim pagando no decorrer dos anos. E quando teve a pandemia, tudo, né, gente, parou. Então não podia fazer viagem, não podia viajar. Então, tipo, vocês sabem que o mundo parou, né, nessa época. Junto com um monte de coisa ruim que aconteceu. Essa viagem foi adiada e ela foi acontecer assim que eu parei de postar no Instagram. Que foi, mais ou menos, se não me engano, em maio de 2022. Na verdade, gente, abril de 2022. Abril ou maio, tá bom? E aí, gente, eu estava num período tão difícil que eu estava nessa viagem e parecia que eu não estava lá. Parecia que, por mais que eu estivesse num dos lugares mais lindos do Brasil, parecia que não era a Laura, sabe? Parecia que eu não estava consciente ali naquele presente. Mas, assim, gente, eu fui, eu tive que ir porque já estava pago e não tinha como reagir na outra data. E era aquilo. E, assim, gente, foram dias, assim, ruins. Vocês acreditam? Até, até é difícil falar porque foi uma viagem muito, muito planejada, muito esperada, sabe? E veio a calhar em um momento da minha vida que eu não estava nada bem. Então, ao mesmo tempo, eu pensava assim, que lugar lindo. Mas eu não conseguia ver a grandeza daquilo da mesma forma que eu via antes, sabe? Aquela coisa de encher os olhos e conseguir ser grata por tudo. Gente, eu não consigo explicar pra vocês. Mas o que eu passei, né? O que muita gente passa, o que a maioria da população hoje em dia passa, é uma coisa que não é porque a gente quer que aconteça, né? São modificações cerebrais, a gente não tem controle disso. Então, eu estava num lugar perfeito. Mas na minha mente aquilo estava horrível, sabe? Tipo, eu queria só ir embora, ficar quietinha no meu casulo, sabe? Eu não conseguia aproveitar nada. Passei mal na volta, sabe? Vomitei muito, não sei se foi alguma coisa que eu comi. Assim, foi muito difícil. Parece que quando a gente passa mal, aí a gente já começa a se questionar, tá vendo? Não sei o que, eu não devia ter vindo. Mas, gente, eu devia ter ido, sim. Sabe? Por mais que eu tivesse um momento ruim da minha vida. Foi uma experiência que tinha que ser vivida, sabe? E eu ficava pensando em vocês. Eu falava assim, gente, será que tem alguém que me acompanha, que mora aqui? Nossa, imagina se eu encontro alguém na rua, dos meninos, né? Porque eu sei que eu tenho muita gente que me acompanha do Nordeste. Então, eu ficava assim, gente do céu. Imagina isso, que se isso acontece e tal. Eu pensava também, nossa, eu queria tanto estar bem para estar conseguindo documentar isso, sabe? Para as pessoas. Minha primeira viagem, gente, desde que eu, tipo assim, tinha emagrecido, entendeu? Apesar de que quando eu fui nessa viagem, eu já estava um pouquinho enredida. Estava fazendo os medicamentos, né? E eu comecei a reter muito líquido no início. Além de ter um descontrole alimentar também. Mas apesar disso tudo, eu ficava pensando, assim, eu queria tanto estar bem para poder compartilhar isso, né, com as pessoas que me acompanham. Gente, outra coisa também que aconteceu foi que eu mudei de cidade, de casa, logo após eu ter falado e postado no Instagram. Eu fiz um tour, né, para a minha casa anterior. Essa agora é bem pequenininha, mas se vocês quiserem, eu faço outro tour para vocês conhecerem meu novo cantinho, tá? Para quem não sabe, eu morava em uma cidade maiorzinha do que a que eu estou hoje. Aí eu mudei para minha cidade natal novamente. Foi logo depois que eu teve a viagem, aí eu já mudei para a cidade que eu estou hoje, né? Desde 2022 até hoje. Mas quero muito voltar para o que eu estava antes por vários motivos, sabe, gente? Mas se Deus quiser, eu vou conseguir realizar esse objetivo, né? De encontrar uma casinha com preço legal, contar uma embarcana para Tamorão lá. Ou quem sabe, Deus abençoe o meu futuro juntamente comigo, né, com a Renata Trás, e eu consiga talvez comprar uma casinha, financiar, ou construir, ou comprar mesmo. Mas aí é planos para o futuro, eu quero fazer um vídeo com todas as minhas metas, né? Que eu coloquei nesse início de 2024. Não necessariamente para cumprir nele. Alguns sim, mas outros não. Mas é isso mesmo, tá? Eu mudei para essa casa aqui. Ela é pequenininha, mas tem minha cara, é muito aconchegante. Outra coisa também, gente, que aconteceu nesse tempo, é que eu coloquei aparelho, alinhadores. Esses mais transparentes, nos dente de baixo. É no de cima e no de baixo. Aí de cima eu fiquei um tempinho, uns 3, 4 meses. E agora eu estou só com os de baixo, que eu tinha tendo os de baixo bem apinhadinhos, sabe? E eu estou gostando demais, porque eu tiro, né, na hora que eu vou comer, engenho certinho, passo o dental certinho, sem o meu aparelho trabalhar. Nunca tinha usado o aparelho. Mas esse de baixo começou a ficar apinhadinho, sabe? Antes de colocar o aparelho, eu tirei também, gente, o siso. Então foi uma das coisas que aconteceu. Eu tirei o siso, 3 siso, se não me engano. Nossa, foi difícil. Mas assim, foi ótimo também. E aí logo depois eu já coloquei o aparelho. Depois quando o tratamento estiver concluído, vou mostrar para vocês, mas vai durar uns 8, 9 meses o meu tratamento. Já está quase no fim. Agora vamos falar de outra coisa que eu não vou falar, eu vou mostrar. Uma coisa que me deixou muito feliz e me fez chorar de verdade. Me fez, assim, agradecer muito vocês e lembrar muito de vocês, que foi isso aqui. Isso mesmo, gente. Ó. A placa de 100 mil inscritos. E para mim isso foi muito, muito importante, porque veio um momento que eu estava muito mal, gente. Muito mal. E parece que veio como se fosse uma luz na escuridão mesmo. E me deu um motivo para continuar. E eu comecei a colocar essa placa do lado da minha cama, para sempre lembrar, sabe, gente, de vocês. Aqui do lado, assim, na escrivaninha. Eu quero ler para vocês a carta que enviaram. E essa carta fez com que eu tivesse noção exata do que... Um pinguinho do que eu sou aqui, sabe? Porque eu queria contar para vocês uma coisa antes. Gente, eu sempre fui uma menina muito simples. Desde que eu estive a primeira vez aqui na internet, eu nunca tive uma ambição de falar assim, gente, eu quero ser muito grande aqui. Nunca. O meu único objetivo aqui era, eu quero que o que eu postar possa ajudar alguém e fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, sempre que eu postava algo, eu não esperava que eu crescesse igual eu cresci. E eu postava como se eu estivesse conversando com alguém que eu gostava muito. O meu Instagram, ele cresceu absurdamente rápido. E o meu YouTube também. E parece que aquilo nunca tinha me caído a ficha, realmente, sabe? Do que era isso, do que eu estava vivendo. Eu sei que eu não consegui isso só pelo meu corpo, porque pessoas se conectam com pessoas, né? Nada adiantaria eu ter conseguido emagrecer, ter tido um corpo muito legal, se vocês não tivessem gostar de mim do jeitinho que eu sou. E quando eu recebi essa carta juntamente com essa placa, eu tive uma confirmação disso, sabe? Parece que a ficha caiu pra mim, do que realmente foi o meu tempo durante o Instagram, durante o YouTube, que eu pude estar com vocês. E que na época que eu recebi, eu estava na pausa, mas que foi como se fosse um motivo pra voltar, tá bom? Eu recebi essa placa mais ou menos no final de 2022, tá? Então foi no ano que eu parei de postar, no final desse ano que eu parei de postar. Aqui tem a logo, né, do YouTube, agora eu vou ler a carta pra vocês. São 100 mil inscritos. Você consegue ver aonde chegou? Se cada um dos seus inscritos fossem um ano-luz, eles poderiam levar você de um lado da Via Láctea para o outro. Isso é bem longe. Por isso, estamos muito felizes de celebrar sua jornada especial com o YouTube. Além de trazer uma narrativa e um estilo extraordinário para o mundo, você também criou conexões valiosas e reuniu uma comunidade por onde passou. E que comunidade bobo, viu gente? Obrigada por isso. O YouTube tem o orgulho de entregar a você o Prêmio Prata para Criadores, que celebra seu trabalho e esse marco incrível no canal. Parabéns pela conquista incrível. Esperamos que ela seja só uma das muitas que você alcançará no futuro. Afinal, há inúmeras outras pessoas pelo mundo que ainda não conheceram sua dedicação e entusiasmo. Não importa se elas chegaram no seu canal para aprender algo novo ou só para rir um pouco. Existe um público novo esperando para ser inspirado pelo seu conteúdo, assim como sua comunidade, que não para de crescer. Continua inspirando você. Mal podemos esperar pelas suas próximas criações. Mas estaremos com você em cada etapa do caminho. Atenciosamente, Susan e o sobrenome que, infelizmente, eu não consigo pronunciar, mas está aqui. E, gente, quando eu li essa carta, as lágrimas corriam. E sabe qual parte que faziam as lágrimas correrem? É essa parte que fala, se cada um dos seus inscritos fossem um ano-luz, eles poderiam levar você de um lado da vilate para o outro. Gente, vocês sabem tanto que você é grande? Então, tipo, não são só anos-luzes, são pessoas, são vidas, entende? E aí parece que caiu a ficha para mim. Realmente, sabe? Esquece isso de crescer. Isso também é importante, mas o que me fez ficar tão emocionada foi a parte que fala de vocês, gente. E vocês são muito importantes para mim para que esse canal aconteça aqui. E obrigada por isso, porque essa placa não é minha, é nossa, gente. É nossa porque aqui a gente está todo minutinho. Tá? Então eu queria dizer que essa placa também foi um combustível para mim, sabe, gente? Ela ficava do lado da minha cama. Obrigada de novo, mais uma vez. Gente, então agora eu falo de outro assunto também que aconteceu nesse tempo que estive fora, né? Que foi o meu término, né? Para quem me acompanhava aqui antes, sabia que eu namorava e tal. E eu vou falar um pouquinho, né? Quando que foi e tudo mais. No final de 2022, a gente conversou, a gente ficava conversando quase todos os dias sobre os prós, os contras, o porquê isso e o porquê aquilo que a gente deveria, assim, separar, né? Quando foi em fevereiro, janeiro, fevereiro, meu então ex-namorado, ele falou, olha, a gente pode separar, a gente já conversou e tal, mas eu não vou aceitar que a gente separe antes que você arrume um trabalho. Ou algo que te faça realmente sair de casa, porque do jeito que você tá aqui eu não posso deixar aqui sozinha, né? Porque por mais que a gente esteja terminando, eu tenho carinho por você, sempre vou ter e não quero te ver mal aqui sozinha. Então, o que isso aconteceu? Na hora eu relutei, eu falei que eu não ia arrumar nada, que é porque, gente, eu achava na minha cabeça que eu não ia ser capaz de arrumar um emprego. Então, eu falei, gente, ao mesmo tempo que eu era muito positiva, naturalmente, nesse período eu estava muito negativa, mas negativa com medo, sabe? Então, eu relutei, assim, no primeiro momento e depois eu fui procurar, estava fazendo terapia, ainda estou, e assim, eu fiz uma lista de todos os lugares que eu ia me enviar o currículo e foram cinco lugares. E no outro dia uma empresa me chamou, sabe? Eu já tinha terminado o namoro, eu terminei o namoro dia 13, mais ou menos, de fevereiro. E 3 de fevereiro, tipo assim, a gente conversou e falou, é, realmente, acabou e tal. E no dia 13 de fevereiro também, eu fui chamada para o emprego. E, gente, era uma empresa de ônibus, para mim ser auxiliar de viagem. Para quem não sabe, às vezes vai conhecer como trocadora, qual que é o nome? Ou cobradora, mas não é aquela de lotação que fica sentada rodando a catraca, não. Tem as cidades maiores, deve nem ter isso mais, né, gente? Aqui, onde eu moro mais no interior, tem isso ainda, mas não é desse que eu tava, não, serviço não. O meu é aquele, é, que você vai, tipo assim, viajar em cidades vizinhas, dentro do seu próprio estado. Ali com uma distância de 50 a 100 quilômetros. Você cobra passagem em pé dentro do ônibus, coloca as bagagens no bagageiro, faz serviços de frete, essas coisas. E aí, gente, veio um monte de insegurança, gente, será que as roupas vão me servir? Será que eu vou passar no meio das poltronas? Será que eu vou conseguir, porque tem que descer, subir a escada toda hora, eu tava gordinha já. Então, veio inúmeras de pensamentos, mas eu fui com a cara e com a coragem lá na entrevista. Passei na entrevista, fui pegar os uniformes, nenhum uniforme feminino me servir. Teve que mandar fazer a blusa e a calça, eu peguei a masculina lá, que tinha maior que tinha, né, na entrevista de 52, alguma coisa assim. Nisso, na hora, eu falei assim, fiquei um pouco envergonhada, sabe, com o moço, do almoxerifado lá das camisas, nem sei como que fala. Na hora, eu fiquei um pouco envergonhada, mas fui, sabe, fui quebrando todas as minhas, os meus medos. Eu tinha medo, assim, de... Gente, será que eu ainda sou comunicativa? Será que eu consegui fazer o trabalho? Sabe, um monte de coisa, gente, desse tipo. E, gente, não é que deu certo? Eu vi que eu era a mesma Laura, por mais que eu tivesse passado por um momento tão difícil, eu não tinha perdido quem eu era. E isso foi tão bom, esse trabalho, ao mesmo tempo que ele era muito cansativo pra mim, ele foi muito bom na minha vida, gente. Ele foi, assim, é como se abrisse meus olhos pro mundo, sabe, e falasse assim, Laura, você consegue o que você quiser, velho. Você consegue, tipo assim, você é muito capaz, você é muito eficiente, sabe? Não duvida você, eu não trabalho sem salário mínimo e tal. A carga horária, a gente já saía de casa, tipo, dependia da escala do mês, mas tinha uma escala que era assim. Eu saía de casa sete horas da manhã e chegava umas sete e meia da noite. E durante o dia eu tinha um intervalo de uma hora ou duas horas, mais ou menos, de manhã, só que era fora de casa, era na garagem da empresa. Então, você ficava lá sentada e tal. E tinha também um intervalo de uma hora e pouquinho à tarde, só que esse era em casa. Eu chegava em casa bom, fracão. Tinha que esquentar a comida, tinha dia que almoçava três horas da tarde, né, por causa disso. Tinha dia que almoçava no ônibus, quando eu tava em viagem, eu tinha que cobrar as passagens. Então, assim, era uma mexida. Era dar comida aos cachorros, trocar a água, ver como que tava. Então, assim, era muito, muito rápido. Às vezes, tomar um banho, porque a gente transpira bastante, né, sempre em movimento. E tinha às vezes, gente, eu tava tão cansada que eu falava, gente, hoje eu não vou nem comer. Eu vou dormir um pouco, cochilar 15 minutos que seja. E, gente, eu cochilava, sabe? E, tipo assim, de tão cansada que eu ficava. Aí eu chegava à noite, eu ia fazer as marmitas, eu ia dar comida às cachorras, ia varrer uma casa, quando dava. E tinha dia, gente, que eu, sem brincadeira, tinha dia que eu dormia quatro horas por noite. Porque era muita coisa pra mim, sabe? Muita coisa. Eu chegava aqui, tinha que fazer caixa, então demorava. Tinha dia que atrasava, né, porque o ônibus, você já viu. Pode ter intercorrências, né, no caminho. Eram assim, eu andava quase 350km por dia no total. Eram duas viagens, contabilizando quatro no total, né. Porque ida, volta, ida, volta. E ficava o dia inteiro na estrada. Quem sabe uma de vocês viaja comigo, né? Inclusive, eu acho que umas cinco pessoas ou sete me reconheceram nesse tempo. E eu ficava toda envergonhada. Porque eu achava que isso ia acontecer, mas aconteceu, vocês acreditam? E aí, gente, do trabalho, foi isso. Foi um período, assim, de muita ressignificação pra mim mesmo, sabe? E aí, no final de 2023, eu tava muito sobrecarregada já. Gente, vocês não sabem o tanto que eu adoeci. Eu gripei umas 300 vezes nesse período de nove meses que eu fiquei lá. Gripei demais, porque você pegava chuva, sabe? Você pegava chuva com volgagem, aí você entrava num ônibus quente, aí você saía de novo na chuva. Dormia muito pouco, comia muito mal. Então, assim, por mais que eu tentava fazer dieta, tinha hora que eu ficava muitas horas, muitas horas sem comer. E movimentando muito. Então, assim, era meio complicado. Eu não podia beber tanta água porque eu não podia ir tanto no banheiro. Então, assim, era muito difícil. Aí eu resolvi sair. E também porque eu tinha muita vontade de voltar. Mas eu tinha como eu conciliar esse trabalho em si com a academia, com a peculiaridade que minha cachorra teve de ter que fazer comida natural pra ela. e com a frequência pra estar postando aqui na internet. Então, eu falei, gente, eu vou dar um jeito de sair. Depois que eu sair, eu vou dar um respiro. E depois, assim que eu sentir que eu tô melhor, eu volto. E aqui estou, né, gente? Graças a Deus. Gente, eu também queria contar pra vocês que antes de eu sair desse trabalho, mais ou menos em julho, foi quando... Eu saí mais ou menos em novembro. Foi em novembro. Aí, em julho, eu fiz a minha primeira trilha depois de ter passado por um momento muito turbulento e de uma rotina muito estressante, né, desse trabalho. E foi uma trilha tão bonita. Foi uma trilha que tava até uma festa aqui na minha cidade. Enquanto tava todo mundo no centro farriano, eu e uma amiga minha tava no topo de uma montanha fazendo uma fogueira linda. Estava muito frio. E, assim, a gente ficou olhando as estrelas até de noite. E aquele céu tão estrelado, tão lindo. E eu só consegui agradecer. E ver o tanto que Deus é maravilhoso. O tanto que o mundo é perfeito, assim, do jeitinho que ele é, mesmo com as coisas ruins que acontecem. Não só com a gente, né, gente? Porque a gente pensa nos nossos problemas, mas tem tanta gente que passa por coisas piores. Então, assim, por mais que o mundo seja difícil, se a gente olhar os detalhes, tem muita coisa boa, sabe? Tem muita coisa boa pra agradecer. Tem muita coisa linda pra ver. E a gente ficou ali contemplando o silêncio. Claro que a gente conversou, mas a gente contemplou o silêncio. E é como se eu tivesse renovado o ar que eu respirava, sabe? Foi uma coisa tão boa. E aí foi isso, gente. Foi minha primeira trilha após ter passado, assim. Porque agosto e setembro de 2023 foram os piores meses da minha vida, que eu tinha falado com vocês nos outros vídeos. Aí depois eu fui trabalhar, não tava tendo tempo de fazer nada, assim. Poucas vezes ia pra casa da minha avó, quando tinha uma folga. Poucas vezes fazia uma coisa diferente. Mas, assim, esse dia eu cheguei de serviço cansada. Peguei a bota, coloquei no pé e fomos fazer a trilha. Então, assim, não tem preço. Quem conhece, de verdade, sabe que eu gosto dessas coisas simples. E depois disso, gente, um pouco antes de sair do trabalho, eu conheci uma pessoa e a gente começou a namorar. E, assim, gente, depois que eu terminei, eu não sei se já aconteceu isso com mais pessoas. Eu falei assim, não, porque eu não vou namorar tão cedo agora. Eu quero ficar sozinha, me reconectar e tal. E realmente me reconectei, fiquei um tempo contemplativa, pensando, assim, sobre a vida mesmo. Não que namorar me atrapalhava nisso. Mas sabe quando você quer um tempo e tal com você? Eu tive esse tempo. A gente não escolhe também quando alguém importante, especial, chega na sua vida, quando você conhece alguém, que você se identifica. Então, foi uma das coisas que aconteceram também quando eu estava fora, né, que estou namorando. E, talvez, gente, aconteceu mais uma coisa. Em dezembro do ano passado, eu fiz algumas tatuagens novas. E uma dessas tatuagens foi uma foto minha que eu tenho no Instagram que eu gosto muito. Vou colocar ela aqui pra vocês. Na tatuagem, tiro meu óculos e tal. E eu vou mostrar pra vocês um pedaço dela. Aqui, ó. Vou tentar levantar mais a blusa, porque essa blusa aqui não levanta muito. Mas depois eu vou tirar uma foto pra vocês. Ó. E essa tatuagem, por que eu fiz ela? Ela me remete muito a uma fase muito boa, sabe? Eu estava me sentindo muito bem. Estava postando. É, me remetia uma fase, assim, que eu era muito leve. E essa foto me traz uma leveza. Eu fiz também, gente, a minha Dog Sister. E uma tatuagem também de Interestelar. Gente, eu fiz outras aqui também. E aqui. Só que essa blusa não é boa de mostrar. E eu não tinha lembrado disso. Então, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete tatuagens. Tem uma pequenininha. A mais, né? Se vocês quiserem, eu não sei se vocês interessaram nisso, eu posso mostrar com mais detalhes no próximo vídeo. Aí é isso. Eu fiz essas tatuagens. E eu fiquei muito alegre, porque era uma coisa que eu queria muito. Aí o rosto da minha cachorrinha, eu queria fazer muito. Agora eu vou estar esperando juntar mais dinheiro pra fazer da outra. Porque essas de realismo é um pouco mais cara, né, gente? Mas, gente, no mais é isso. Eu tenho mais duas coisas muito importantes pra falar com vocês. Mas vou esperar mais um tempinho pra falar e vamos ver se vocês podem vir, né, aí nos comentários. Vamos ver. E pra finalizar, eu vou só ler uma passagem do dia 21 de janeiro de 2024, que eu anotava. Eu anotava tudo nesse caderninho, ou quase tudo. 21 de janeiro de 2024. Os últimos dias têm sido dolorosos. Às vezes, me pego sem esperança. E eu costumava dizer que é algo que o ser humano nunca pode perder. Meus pés doem como nunca. Fique imaginando se tem alguma perspectiva pra mim, alguma alternativa real. A preocupação me consome. A incerteza do futuro. Eu quero tudo e, ao mesmo tempo, não quero nada. É como se viessem milhões de pensamentos assim, gente, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, eu falava assim, não quero nada, sabe? Eu quero ficar de boa. Mas, gente, no mundo real não tem como, né? Mas, assim, era muita preocupação. Como que eu ia fazer pra eu voltar? Se eu ia voltar? Se vocês iam gostar de mim mesmo assim? Se vocês iam gostar dos meus vídeos? Dos meus jeitinhos? Dos conteúdos que eu tava pensando em trazer também? Enfim, se eu ia dar conta de ligar a câmera e gravar? Se eu ia não embolar nas palavras? Se eu ia ter essa desenvoltura normal? Então, eu quero dizer isso pra vocês. Por quê? Porque hoje, gente, não tá muito longe de janeiro. Não tá muito longe de janeiro. Então, eu quero dizer que, às vezes, ontem, mês passado, mês passado, a gente pode estar mal, mas depois, gente, vai clarear, tá bom? As coisas vão clarear. Por hoje, é só. O vídeo foi longo, mas eu espero que vocês gostem. Vou pegar essa sua de vida ali em dois, mas eu acho que dá pra ver ele inteiro e dá pra vocês acelerar o vídeo. Eu sei que, às vezes, eu falo devagar, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, se vocês gostaram, comentem aqui embaixo pra mim, tá? Quais vídeos vocês querem mais que eu traga, viu? Curta esse vídeo, se inscreva e ativa as notificações, porque sempre que eu postar vídeo novo, vai aparecer a notificação pra vocês e você já ver primeiro. e não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Laura Silva que em breve, gente, eu vou estar voltando pra lá, tá bom? Pra postar mais detalhes do dia a dia, até coisas simples mesmo, sabe? Responder em caixinha. É um vídeo também que eu quero fazer. Eu quero abrir uma caixinha lá e responder em vídeo pra vocês, tá bom? E é isso. Comenta aqui embaixo se vocês querem esse tipo de vídeo, que aí eu já faço pro próximo. Vamos ver qual vai ser o próximo, né? Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!